Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério, Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVCHD agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1, e claro, pelas plataformas digitais. Quarta-feira, 17 de julho de 2024, comigo, ela que é a luz no fim do meu túnel, Mari Verdam, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Israel. Hoje não tá com frio. Bom dia pra... Ah não, já vim... Eu tô gelado. Já vim pronta, já, porque esse ar-condicionado aqui não dá, já vim com uma blusinha. Viu, ainda continua gelado. Mas agora sim, muito bom dia pra nossa audiência. Hoje tem TVC Emprego, então fique ligado que já, já iremos divulgar as oportunidades de emprego aqui pra nossa cidade. Opa, muito bem. Motorista bate em carro estacionado e foge. Eu quero que você preste atenção nessa matéria, porque as imagens são impressionantes. E você, sabe o que deve fazer num caso como esse? Daqui a pouco nós vamos orientar as pessoas que passam por isso. Vereadores aprovam a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária, com um orçamento de 1,3 bilhões de reais para Três Lagoas. Olha aí, vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Vereadores aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias e encerram o primeiro período legislativo do ano de 2024. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre esse assunto. Daqui a pouco todas as ocorrências do setor policial das últimas 24 horas. O que foi destaque, você saberá no Pulseiro de Prata aqui no TVC Agora. É daqui a pouco. TVC Agora Muito bem. Por lá você já sabe, né? Curtir, comentar e compartilhar à vontade na nossa live, viu? Você que está aqui em Três Lagoas, está em outra cidade trabalhando, mas está acompanhando aqui as notícias da sua cidade, já corre lá, já compartilha a nossa live, curta, né? Comenta também, interaja aqui conosco nas nossas informações que são feitas exatamente pra vocês. E, ó, central de prêmios também, viu? Opa! Onde você concorre a vários e diversos prêmios. Já está aqui na nossa tela, pra você pegar o seu celular, se você ainda não salvou, já coloca aí, 3-5-0-9-7-5-0-0, salva e já manda mensagem lá no nosso WhatsApp. Muito bem, dona Mari Verdan. E você sabe que dia é hoje? 17 de julho. E o que nós celebramos? Não sei. Hoje é o dia mundial do emoji. Que legal, Israel! Olha aqui o meu! Que bonitinho, olha o meu aqui! Que legal! Adoro, gente, coraçãozinho. É o que eu mais uso. Viu? Acertou, viu, diretor? Senhor, você acertou na sua escolha, porque pra mim, gente, o coração tem que ser utilizado. É de lei. E eu adoro esse peixinho chamado tubarão, tubarão, baby shark. É o baby shark? Ó, hoje é o dia do emoji, faz parte do calendário pessoal desenvolvido aí por uma grande, né, empresa para falar de como eles estão presentes na nossa comunicação, né? Com certeza, vocês utilizam dos emojis para se comunicar nos aplicativos de mensagem, até mesmo no nosso portal do Facebook. Quantos emojis vocês mandam pra gente? É de coraçãozinho, é do... É de abraço. De abraço, né? Tem muitos. Então, aproveita que hoje é o World Emoji Day, dia mundial do emoji, e celebre essa data, mandando muitos emojis. Ah, tem um emoji lá do nosso amigo, lá, o Ivanilson? Ivanilson. Que é o joinha. Sim, que ele sempre manda, né? Ele manda também... Do champanhe. Do champanhe estampando. Então, você viu como que o emoji hoje faz parte da nossa comunicação? Ele remete muitas informações. Tem gente que nem mais escreve, só coloca o emoji, pronto, já tá lá valendo já. Igual do Ivanilson, o champanhe lá de estampando, que é dia de celebrar, dia de tomar uma, enfim. Tem brincadeiras, inclusive, que eu queria até trazer pro TVC. Eu vou dar essa ideia aqui pro nosso diretor que tá nos assistindo. E também, né, pro nosso diretor geral, que eu acho muito legal pra você descobrir a frase. Tem gente que escreve uma frase com o emoji. Verdade. Então, a gente podia fazer esses desafios aqui pro pessoal de casa tentar descobrir qual que é a música, qual que é a frase. Eu acho super legal. Eu não acerto uma. Já vi em vários lugares, mas não acerto uma dessas frases escritas somente com emojis. Ah, já sou mil, cadê, diretor? Deixa aqui. Gente, eu adoro. Todo mundo que conversa comigo tem que ter um coraçãozinho, tem que ter risos também, que é o que eu mais utilizo. O de choro eu quase utilizo, não. E o rostinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre o dia do emoji, mas já vou adiantar aqui. O rostinho rindo, daquele da gargalhada, é o emoji mais utilizado no Brasil. No Brasil, o emoji mais utilizado é o rostinho sorrindo. Ai, que bonitinho. Podia deixar aqui, né, gente? Podia. Gente, olha, parabéns. Quem que inventou mesmo o emoji? O emoji? Depois a gente vai ver quem que inventou. Porque eu adoro. Foi no Japão, em 1990. Olha isso. Eu acho muito engraçado. E como que remete a comunicação, né? Porque eu uso muito um cara de brava também, porque tem certas pessoas que me tiram do sério, que eu não quero falar quem é. Mas eu uso muito um carinha de brava também. Ê, diretor. Pra que que fica provocando a Dona Mari Verdam? É. Para com isso. Trem da peste. É, o diretor sim. Vamos então, Dona Mari, porque hoje o programa tá, olha, sortido, muito gostoso e, claro, animado com o dia do emoji. Olha, participe conosco lá no Facebook, viu? TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Bifê, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abutaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte. Vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Lages Premix. Mais informações pelo 3919-1100. Tá na hora da previsão do tempo. Mínima de 15, máxima de 30 graus são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Tras Lagoas. As manhãs continuam geladas, né meu povo, aqui em Tras Lagoas. Mas no decorrer do dia as temperaturas sobem trazendo aquele calorzinho, aquele calor agradável, né? Fala a verdade, quem gosta de calor sabe que esse calor tá ótimo, não tá aquele calor insuportável. Dá pra gente fazer nossos trabalhos aí, colocar a roupa no varal, enfim. Dá pra gente aproveitar esses dois climas que nós estamos vivendo aqui em Tras Lagoas. Quem gosta do frio tem que acordar um pouquinho mais cedo pra sentir essa brisa aí de manhã, né? Porque tá gelado de manhã, viu gente? Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, céu azulzinho, céu aberto, sem nuvens aqui em Tras Lagoas. Venta um pouquinho lá fora. Gente, você sabe que naquele verão que nós vivemos, que na verdade é quase os 365 dias do ano, a gente não vê os galhos das árvores balançando, né? E agora, no outono e no inverno, a gente sempre tem que priorizar essa dádiva que a gente tá vivendo, um ventinho gelado, porque olha, Tras Lagoas não tem vento não, é sol, sol e mais sol. Imagens aqui da nossa avenida Filinto Miller aqui em Tras Lagoas. O trânsito parece que tá até tranquilo, né, por agora, mas já já começa a movimentar. E será que as temperaturas mudarão amanhã? Vamos conferir aqui no nosso painel? Não sei não, viu? Eu acredito que não tem muita mudança. Vamos lá, meu diretor. Olha só, gente. Ensolarada, Três Lagoas, tem mínima de 15 e máxima de 30 graus amanhã. Brasilândia, mínima de 14 e máxima de 31. Água clara, mínima de 13. Já amanhece um pouco mais gelado lá em Água Clara, né? E a máxima de 31 graus. Vocês podem ver que a amplitude está muito grande. Então, é o que faz também, né, a nossa saúde dar aquela balanceada. Então, tem que tomar cuidado. Em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que fica o tempo por lá. Olha só, mínima de 16 e máxima de 31. Em Solaradíssima também. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 31. Inocência, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E a chuva, que é bom, nada aqui para Três Lagoas, viu? Israel Espíngula. Puxa vida, hein, Mari? Você podia falar que a chuva está chegando, que tem previsão de uma chuvinha boa, porque está precisando de mais. E tem um alerta para hoje dos baixos valores da umidade relativa do ar, viu, gente? Então, cuidado com a saúde. Quem tem o hábito de leitura e estudo pode ficar contente com esta notícia. A Biblioteca Municipal vai retomar todo o espaço do prédio atual e vai voltar a oferecer um espaço de leitura e estudo aos três lagoenses. A reportagem de Emerson Willian. A Biblioteca Municipal Rosário Congro vai voltar a ocupar todo o espaço do prédio, que está localizado na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais de Três Lagoas. Anteriormente, o local era compartilhado com a Central de Imunizações e o Setor Jurídico Municipal, que já foram realocados. No momento, segundo a Prefeitura, o prédio passa por reformas estruturais com obras no telhado, na iluminação e nos móveis das salas de estudo. Os computadores disponíveis para uso gratuito também passam por manutenção. Ainda não há previsão para o término da obra. Quando concluída, o espaço será entregue para salas reservadas de estudo e laboratório de informática, além de espaço próprio para leitura. Atualmente, o acervo conta com mais de 44 mil exemplares de livros, revistas e periódicos. Mas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pretende expandir o conteúdo no ano de 2025, com doações já recebidas aqui para a Biblioteca. A Biblioteca conta com serviços gratuitos de empréstimo de livros, instrução básica de informática e elaboração de currículos. Grupos em maior quantidade podem fazer uma visita monitorada. Interessados devem entrar em contato com o setor. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 5 da tarde, sem pausa para o almoço. Apesar da era digital, para o publicitário Júlio da Silva, o espaço é de grande utilidade aos três lagoenses. Eu acho muito importante, principalmente para os estudantes da rede pública, municipal, estadual, não é todo lugar que tem o privilégio de ter uma biblioteca aberta, né? Para a hora que você precisar vir utilizar o espaço e também os livros e tudo mais, né? Então, eu acho que a população de Três Lagoas precisava valorizar mais uma biblioteca como essa, que não é todo lugar que tem. O Matheus acredita na importância da leitura e vê a biblioteca municipal como um importante local para esta atividade. Porque tem gente que, por exemplo, faz faculdade e a faculdade, por exemplo, é longe, é aqui perto, aqui mesmo, aqui. Dá para vir estudar, gente que, por exemplo, não tem estudo, mas sabe ler, quer aprender ou quer aprender, muito menos até na cidade, só vir na biblioteca. E, tipo assim, a leitura hoje em dia é o número um, né? É o passo número um para você ter um aprendizado, né? Pois é, e que bom, né? Que está a biblioteca e já está voltando as suas atividades. Que bom também que vai ser de portas abertas para as pessoas, né? Estarem acessando, porque realmente a biblioteca é um ótimo local. Muito bem, você sabe que no TVC agora é assim, informação e, claro, dicas para você. Principalmente você, mulher, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. E olha, cuidar da sua autoestima, mulher. É enfatizar a beleza e você já sabe, né? Não é luxo, não. É necessidade. Claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal e esfoliação com hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L, ou baixe também o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais que a Morena Mulher faz para você, viu? Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso e está aqui, ó, no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem. Depois dessa dica, vamos até Campo Grande para saber o que é destaque lá na capital comigo aqui, nosso amigo de sempre, repórter Gerson Vassofo. Bom dia, Gerson. O que é destaque por aí? Bom dia para vocês, bom dia para todos aqui em Três Lagoas também. O destaque de hoje é na área da natureza e infelizmente não é uma boa notícia, viu? A gente tem feito aqui diversas matérias sobre o Pantanal, também sobre os ecossistemas aqui de Mato Grosso do Sul que nós temos, né? Mas a gente viu aí a última matéria que nós realizamos, a gente viu, acompanhando também uma pesquisa, a gente viu que em 37 anos o estado de Mato Grosso do Sul perdeu 614 mil hectares. E esses dados eu já vou trazer mais detalhados para vocês agora. Olha, de 1985 a 2023, mais detalhadamente, Mato Grosso do Sul, então, teve uma redução de 614 mil hectares de superfície, o equivalente a 40, com dados biomas. Esses são os dados que nós pegamos como base, tá? A superfície de água em 2023, ainda de acordo com esses dados, ficou em 838 mil hectares. Uma queda enorme comparada a 1985, quando estava em 1 milhão 450 mil hectares. A gente sabe que todo ano o Pantanal, ele enche, ele seca. A gente ouviu alguns pesquisadores aqui em Campo Grande e eles disseram que o que eles vêm acompanhando é toda vez o Pantanal enche e seca, mas ele tem enchido cada vez menos e por menos tempo. Então, tudo isso impacta também para essa perda. Então, em 2024, o Rio Paraguai, ele não teve nenhum pico de cheia ainda neste ano. E o último pico de cheia que foi registrado em 2022, ele já estava abaixo do considerado. Então, a gente vê que esse ciclo de seca ali no Rio Paraguai também auxilia para essa perda da superfície de água. Bom, além da superfície de água, Mato Grosso do Sul também perdeu mais 3 milhões de hectares em vegetação nativa nos últimos 37 anos, principalmente no Cerrado. Enquanto a área utilizada pela agropecuária cresceu mais de 6 milhões. Então, aí a gente vê o dobro. E o coordenador do MapBiomas aponta que essa perda de vegetação também impacta na perda da superfície de água. A gente sabe que a vegetação tem papel importante para absorver a água da chuva e, assim, aumentar também o fluxo nos rios. Isso também causa um impacto. Outros rios também que estão perdendo o volume de água. O Rio Miranda, que também já está abaixo do nível normal. E também o Rio Taquari. Então, a gente vem acompanhando essa situação. A gente fez essa matéria. Todos os detalhes, para quem quiser conferir, vai estar lá no nosso portal RCN67, com essa matéria completa e também com os especialistas que a gente ouviu aqui em Campo Grande. Mas a gente, de fato, já viu aí um dado negativo para Mato Grosso do Sul. Infelizmente, a gente vê que o Estado perdeu 614 mil hectares de superfície de água. E aí a gente continua acompanhando para ver de que forma isso pode ser solucionado. E também falando com as autoridades responsáveis pelo governo para ver o que pode ser feito. Mas, afinal de contas, isso também vem por conta da própria Natura. Está enchendo cada vez menos, como foi dito. E a gente vê toda essa situação, infelizmente, resultando em dados negativos. Pois é, Gerson. E é uns dados alarmantes, porque é o seguinte. Essa crise hídrica que nós estamos vivendo não é algo excepcionalmente do Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã, acompanhando o noticiário nacional, também vi a preocupação que está acontecendo no Espírito Santo. Se você não se lembra, você que quer ir de casa, lembra no Amazonas, quando secou os rios lá, no Amazonas? Pois é. Essa crise hídrica é um sinal de alerta para que nós possamos tomar medidas mais enérgicas na questão do meio ambiente. Essa questão do rio Taquari, lá em Coxim, que vem sendo assoreado cada dia a mais. O rio Miranda, gente. Rio Miranda, lá na região de Miranda, na Serra da Bodoquena. Bonito também sofre, também, essa crise hídrica. E olha as maravilhas de Bonito. Também está correndo perigo. O Pantanal pegando fogo. Vai esperar-se o que mais? Vai se esperar o quê? A gente não pode levantar o dedo, apontar o dedo, ah, agricultura, agricultura. Porque cada vez mais a agricultura tem se colocado junto com o meio ambiente. Mas o que a gente vê são as lavouras e pastagens crescendo desenfreadamente, sem um estudo técnico. O sinal amarelo já está aceso. O que o Gerson trouxe para cá é um assunto seríssimo. Seríssimo. Que precisa ser discutido com todas as classes. O governador precisa chamar todas as classes e discutir porque o sinal amarelo já foi aceso. Ô, Gerson, estou vendo você de colete aí, meu amigo. Está frio aí na capital? Olha, por aqui, hoje foi a maior temperatura registrada desde esses últimos dias aí. Eu estou de casaco porque eu sou corumbaense, você sabe disso. Então, se ainda está na casa ali dos 20 a 25 graus, para mim, já está um pouco frio. Mas aqui, apesar de tudo isso, aqui já começou a aumentar bastante a temperatura. A gente teve uma temperatura baixa logo no início do dia, também pela madrugada, de 17 graus. E agora já está fazendo 26 graus aqui em Campo Grande. A máxima esperada para hoje é de 29, então já já eu vou tirar esse casaco também. E é o esperado também para os próximos dias. Agora, gradativamente, a temperatura vai aumentando aqui, de acordo com a previsão climática. Mas também tem um alerta aqui para Campo Grande do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de baixa umidade do ar. A gente está sem ter nenhuma previsão de chuva, por enquanto, aqui para a capital. E a umidade do ar também está preocupante. Vai ficar na casa aí, de acordo com o IMET, vai ficar na casa de 15 a 35%. É uma umidade realmente muito baixa, mas pelo menos o frio já deu uma trégua. E agora as temperaturas estão subindo por aqui. Muito bem, Gerson. Obrigado pela sua participação. O Gerson é corumbaense, mas está em Campo Grande residindo. Eu sou campograndense, mas estou em Três Lagoas. E confesso também que por aqui, na costa leste, já me acostumei com os termômetros acima dos 35 graus. Abaixo disso, já sinto um frio da bexiga. Gerson, muito obrigado e até amanhã, meu amigo. Valeu, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. E a gente segue por aqui, levando a informação, mas claro, sem perder a oportunidade de dar aquela dica onde você vai economizar de verdade. Mari Verdano. Isso é mais que uma dica, Israel. É uma informação valiosíssima, porque há mais de 25 anos, no mercado de Três Lagoas, gente, A Vidrobox é a referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e também aquela sofisticação que você gosta. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faz aquela visita, toma um cafezinho, a Vidrobox leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Meu amigo Natan, vem comigo, porque Israel Espíndola, o pessoal está lá no nosso Facebook, comentando os emojis, mandando para a gente daqui a pouquinho. Se você não comentou ainda dá tempo, daqui a pouquinho a gente vai passar por lá. Porque é legal, mas agora vamos falar de Casa dos Sonhos. Com certeza. Hoje pela manhã, estava conversando com a nossa coordenadora de jornalismo, falando já da seletiva do mês de julho que já começou. Sim. Não é? Sim, sexta-feira passada já tivemos sorteio dos pré-selecionados. E onde você estava? Aqui. É? Sexta-feira passada eu estava aqui. Ah, tá. Quem não estava aqui é você, né? Mas tudo bem, eu e o Albert, a gente fez o sorteio aqui para o pessoal. Então põe na tela aqui, meu amigo diretor, está aí os selecionados da primeira sexta-feira do mês de julho. Pois é, gente. Essa galera aqui vai participar conosco na gincana no dia... 3 de agosto? Isso, 3 de agosto. Ou é 3 ou é 10, eu estou na dúvida, viu? Eu acho que vai ser dia 3. É? É. O nosso coordenador de produto lá, o Fernando, já sinalizou que acho que é dia 3. Dia 3. Ó, vamos lá então, só para a gente recapitular aqui, diretor, volta lá, por favor, na outra tela. Vamos lá. Recapitulando. A Dinaís de Souza Dias, posto Paraty Nikkei. Vânia Regina, lá do Espaço VIP. O Tiago Ferreira Alves, da Rede Pós Sete Mares. Vânia Elizabeth Rodrigues do Prado, da Sete Farma. A Flávia Angélica dos Santos, chocoplaste. Valmiro Martins, do Instituto Visão Solidária. O Dilsa Grazoiste Taceu, do MS Fibra. O que mais nós temos? Tem mais, pô lá, isso. Aparecido Francisco Marques, do Pet Shop Cat Dog. Olha aí. A Devalde Gonçalves, comercial mariano. Ruberval Lima e Silva, da Estoque Materiais de Construção. Que legal. A Luzia Arlete Barbosa, telas Concórdia. Débora Benazete, do Depósito de Gás Avenida. A Josefa Francisca, Francisca de Sena, açaí superfruta. E o Nelson Claro, da Stop Car. Não para por aí, temos mais. Temos mais. Aparecida Andréa da Silva, da Cassi Plaste. Osmar Cardoso, Alves Alves, da Casa das Cores. Emilene Nunes, do Nascimento, quitutes da Tene. Antônio Domingos Ferreira de Carvalho, Megatec. A Luciléia Coimbra, Casa de Ração, Celeiros MS. E a Camila Aparecida, do Loteamento OT. E fechando, a Jennifer Ferrari Fernandes de Souza, Suco Prats. Isso aí, gente. Lembrando que todos esses nomes foram sorteados na sexta-feira. Tem mais? Mais, olha. Opa, verdade. Natália Dias, da Vidrobot. O Luiz Ferreira de Lima, Multisoldas. Silvânia Cristina Paz Bezerra, do Colégio Êxito. Rosiele Monteiro Morena Mulher. Marcos de Souza Leal, da Solução Já. A Meire Mariano, da Bom Bife. E também o José Valdo Ventura Brito, da IES Cosmetics. Melissa Henrique de Souza, Ener3. E o Henrique Irakawa, da Boutique do Café. Olha, empresa nova. Tá vendo? Gente, todos esses nomes foram selecionados na sexta-feira, na última sexta-feira. E quem ainda não tá sabendo, se você conhece algum dos nomes, pode mandar pra eles. Já liga lá, Fló. Já liga e fala, ó, você foi selecionado. Mas se você tá assistindo e ainda quer confirmar se seu nome foi falado mesmo. Será que foi eu mesmo, Israel? Opa, será? Lá no portal rcn67.com.br barra promoção Casa dos Sonhos. Ou você clicou no portal, vai ver essa arte aqui, ó. Já clica lá em cima que vai direitinho. Muito bem. Você prestou bem atenção? Nós falamos nomes e as empresas. Ou seja, são pessoas, cliente dessas lojas, que fizeram as suas compras no decorrer deste ano, durante aí a vigência desta promoção. Pessoas que foram, compraram, escanearam o QR Code, preencheram seus cadastros e foram sorteados. Vale ressaltar que essas pessoas são os primeiros selecionados do mês de julho. Isso mesmo. Porque lá pra trás já temos 119 pessoas classificadas para a final, que vai acontecer em outubro. Sexta-feira agora, eu e a dona Mari iremos fazer o segundo sorteio dos selecionados. Ó. Segundo. Não, olha isso aqui. O que é isso? Três. Faltam três meses pra gente entregar essa casa. Eu disse três meses. Você tem noção? Não. Então, pelo amor de Deus, gente, já corre, já compra, já participa, se você não tá participando. Se você já tá participando, coloca aí o pessoal da sua casa pra participar também. É. Quanto mais gente participa, mais a chance aumenta. Exatamente. Quanto mais pessoas da família você estiver participando, mais pessoas podem ser selecionadas, mais pessoas podem ir pra gincana e mais pessoas vão pra final. Já pensou fazer uma final você, o maridão e o filho? Pois é. Pois é. Você, a sogra e o irmão? Quem sabe? Pois é. Nunca se sabe. Os cosmos estão aí pra manipular aí a nossa vida. Não. De repente. E se você acredita, tem fé, você já tá com 50% aí já garantido. Muito bem, dona Mari Verdam. Mandado o recado, compre nas lojas participantes, preenche o cadastro e, gente, olha, boa sorte. Boa sorte pra você. Boa sorte mesmo, é de coração, tô desejando boa sorte pra você ser selecionado na sexta-feira aqui no TVC Agora. Vamos tomar uma água, dona Mari Verdam, porque no próximo bloco... Eita! Eita! Teve? Teve. Ô, se teve. 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 Daqui a pouco. Pulseira de Prata. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, Diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com Seus Sonhos Vem aí, o Arraiar no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes De R$29,99 Sem juros dos cartões Armação R$49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De R$16,99 por R$12,99 Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Natir Figueiredo De R$69,99 por R$49,99 Varal de chão com abas Slink R$129,99 por R$79,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros Nos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes Escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Translagoas A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preencha, pivô Vamos pagar pelo Pix, vô Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code cima, tá vendo? Já está concorrendo e no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 No terceiro sorteio, R$ 15.000 E no quarto sorteio, R$ 130.000 MSCAP ajude e concorra Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem, de volta com o TVC agora E neste bloco, o Pulseira de Prata Que traz ocorrências policiais Ao vivo comigo, Alfredo Neto Pois é, rapaz O sofrimento de uma mãe Que parece não ter fim Mal se recuperou do susto Quase ver o filho morto Devido ao homem de 37 anos Dependente de drogas Ter sido esfaqueado no mês passado Novamente essa mulher Sofre com o vício do filho Que novamente nas ruas Após salvar a tentativa de homicídio Por crimes de furto Voltou a furtar E dessa vez O furto foi dentro da casa Que mais esteve ao lado dele Da própria mãe Alfredo Neto É Israel Chama atenção Porque parece que Nem o susto da morte Foi capaz aí De colocar um pouco de juízo Na cabeça do galego A qual Noticiamos no mês passado No dia 18 A qual teria sido esfaqueado E jogado em um terreno baldio Lá no bairro Guanabara Para morrer Esgotado ali Devido às facadas Após ser resgatado Ser levado para o hospital Passar por tratamento médico Se recuperar Galego foi Para as ruas novamente Recebeu alta médica Onde nas ruas Voltou a fazer o uso De entorpecente E a necessitar do furto Para poder financiar A droga O entorpecente A mulher de 59 anos Mãe do homem de 37 Procurou a terceira DP Onde registrou O boletim de ocorrência Na data de ontem Pelo crime de furto Segundo ela O filho teria furtado Da residência Uma TV de 42 polegadas E também Uma bicicleta A qual ela utilizava Assim que furtou A bicicleta E a televisão O mesmo teria sido levado Para uma boca de fuma Onde teria dado Como pagamento Para receber em troca O entorpecente O craque O caso foi registrado Na terceira delegacia De polícia civil Que já abre um inquérito E tenta localizar Essa boca de fuma Onde foi vendido Esses produtos Para fazer aí O ressarcimento Desses produtos Para a vítima Tentar recuperar Para a vítima Infelizmente Israel Várias famílias em Traslagoas Vêm sofrendo Com a dependência Química Dos filhos Irmãos E até mesmo Pais e mães Por conta De não ter Aqui em Traslagoas Um local específico Para tratamento Desses dependentes químicos A polícia militar E a polícia civil Vêm fazendo trabalho De combate A essas bocas de fumo Mas infelizmente É um trabalho De formiguinha Porque a polícia militar E a polícia civil Quando fecham a boca Praticamente duas Reabrem No local Para poder Suprir essa necessidade E sabemos Que o tráfico de drogas Mesmo sabendo Da penalidade Um pouco mais severa Os criminosos Não têm se intimidado Com a punibilidade E têm praticado Aí o crime Tranquilamente Mesmo com a polícia Redobrando aí Os esforços Para tentar combater Esse tipo de crime Israel Que coisa hein Alfredo Que situação mais triste Hein meu amigo Nossa Eu só vou pedir Desculpa Para o pessoal de casa Porque quando o Alfredo Estava falando Parecem umas imagens De um acidente É o próximo caso Que ele vai falar É o próximo caso Esse aí Desse vício maldito Que vem assolando E destruindo Famílias Maldita droga O Alfredo Segura aí um minutinho Eu já volto com você Porque agora A Mari tem um recado Especial De economia Gente Liquidação anual Que acontece Lá na loja G Isso mesmo Meu diretor Porque olha Edredom Estampado Casal 2,20 por 2,40 De 89,99 Por 39,99 Agora é o momento De você ir lá E fazer suas compras Porque olha Promoção Incrível Tapete Berlim De 1 por 1,40 De 89,99 Por 44,99 Também tem Centro de mesa Estampado Diversas cores E sortidas De 39,99 9 por 19,99 A dona de casa Adora isso daqui Gente Traz outra visão Para a mesa de casa Tem também Olha só Conjunto de potes 10 peças De 19,99 Por 9,99 Carrinho de feira De tecido Diversas cores Também De 79,99 Por 39,99 É isso mesmo Você vai pagar 80 reais Você vai pagar 39,99 Tem panela de pressão 4,5 litros Por apenas 99,99 Cada Gente Oferta As ofertas São válidas Até o dia 31 de julho Ou enquanto Durar os estoques Então corre Se você está Prezando de tapete Edredom Panela Enfim Corre lá Na loja G No centrão De Três Lagoas Faz a sua compra E divida Tem 12 vezes Sem juros Com qualquer cartão Pode ir lá Na loja G A gigante Do seu lar Israel Espíndola Muito bem O homem Passa o dia Bebendo Vai na rodoviária Querendo Que o ônibus Chegue no horário Em que ele quer Xinga os funcionários Da empresa do ônibus A PM Chama É chamado E ele vai preso Ponto Acabou Uma hora e meia Depois Ele volta Para a cadeia Por perturbação Só que não é Mais na rodoviária É lá na UPA Que coisa Viu Vamos falar Com o Alfredo Porque o Alfredo Tem mais detalhes Desta ocorrência É Israel Dessa vez Ficou meio complicado Para esse cidadão Que acabou Indo parar Duas vezes Na delegacia Por conta Da perturbação Cachaça da Braba Ele que teria Passado o dia Ingerindo bebidas Alcoólicas Ali no entorno Da rodoviária Acabou se embriagando Foi lá Comprou uma passagem Queria retornar Para a sua casa Lá no Nordeste Só que o ônibus Que iria fazer A retirada dele Ali Iria chegar No início Da madrugada O mesmo Queria que o ônibus Chegasse no horário Que ele queria Que ele não queria Ficar esperando o ônibus Somente ele Não queria esperar O ônibus Aí começou A deferir Várias Ofensas Para os funcionários Da empresa De viação Que aguardava Esse ônibus Chegar no horário Marcado Para chegar E começou Ali fazer Ofensas E ameaças A polícia militar Foi chamada A força táxica Foi até o local Levou esse homem Para a DEPAC Onde foi autuado Por perturbação Da tranquilidade E foi liberado Uma hora e meia Depois A força táxica Foi chamada Para comparecer Na UPA Porque por lá Havia uma vítima De agressão física Vítima essa Que teria sido Agredida na rodoviária E estaria acompanhada De um advogado Advogado esse Que iria processar Todo mundo Advogado que teria Causado o maior Rebuliço ali na UPA Dizendo-se Advogado Indignado Assim que chegou No local Os policiais Militares da força tática Conversaram com esse Suposto advogado Pediram para ele A carteirinha da OAB O mesmo disse Que não tinha Só estava um pouco Estressado Nervoso E queria Adiantar as coisas Ao conversar Com a suposta Vítima da agressão Os policiais Se depararam Com um homem Que eles teriam Prendido Há uma hora e meia Atrás O homem esse Que já estava Embriagado Estaria ali Reclamando de algumas Dores Porque segundo ele Teria trabalhado O dia todo Passado mal No trabalho Saído mais cedo Indo para o bar Ingerido bebidas Alcoólicas E posteriormente Indo para a rodoviária Para onde queria Retornar Para a casa dele O homem começou A desacatar os policiais Dizendo que em Três Lagoas Não tinha policial Homem o suficiente Para prendê-lo Fez o maior Escarcel ali na UPA Recebeu voz de prisão Novamente Foi levado para a DEPAC Onde foi autuado De novo Por perturbação Da tranquilidade E por desacato Já o colega dele Que estava todo bravo Lá na UPA Israel Foi autuado Por falsa Identificação Se passando ali Por advogado Sendo que não era E também vai responder Ao processo em liberdade Após a segunda prisão O homem deixou-o quieto Não resolveu perturbar Mais ninguém E a polícia militar Não foi chamada Israel Pois é hein Alfredo Que tumulto Agora em plena terça-feira Meu amigo O cara já Cheio de cajibrina Na cabeça Dando trabalho Para todo mundo Inclusive Para a polícia Alfredo Vamos falar aí De um furto De uma bicicleta Que aconteceu Foi recuperada Isso mesmo Israel Isso aconteceu ontem à tarde Um policial militar Que estava de folga Teria ido até o centro De Traslagos Para poder ali Fazer o pagamento De algumas contas Enfim Fazer os afazeres Normais do dia a dia Num período de folga De descanso Só que durante o trajeto De retorno para casa Ele que estava dentro do carro Percebeu que uma pessoa Estaria em uma bicicleta Correndo E várias pessoas Atrás desse homem Gritando Pega, pega, pega ladrão O mesmo Parou o carro Com o tirocínio de policial Deu voz de prisão Ao homem Que foi dominado E os populares Que estavam seguindo Esse homem Disseram que ele Teria furtado a bicicleta De um adolescente De 17 anos Em frente a uma escola De linguagem inglesa E teria tentado fugir Assim que o homem Foi preso A viatura da polícia Militar Foi chamada Até o local Onde os militares Fizeram a revista Desse homem E localizaram com ele Três porções de crack O homem foi preso Por furto qualificado E também por posse De entorpeção Para consumo Para os policiais O mesmo disse que É usuário de crack E furtou a bicicleta Para poder Comprar entorpecentes Que seria vendida Por 50 reais Em uma boca de fumo Bicicleta essa Que é avaliada Em mais de 3 mil reais Israel Coisa hein Agora Alfredo Que Está uma situação Chata isso hein Porque desde segunda-feira Que você vem Desde semana passada Que você vem Trazendo as notícias Do setor policial Esses Noia Abordando Esses adolescentes E roubando Não é Porque não é mais furto É roubo De bicicleta Tivemos nessa semana Aquele roubo Da bicicleta elétrica Agora esse adolescente Em frente à escola Também foi roubado Está uma situação Chata mesmo Aí no centro hein E hoje A polícia civil Agora há pouco Divulgou uma nota Onde um adolescente De 16 para 17 anos Acabou sendo apreendido 17 anos perdão Acabou sendo apreendido No final da tarde De ontem Mas devido aí Ser um caso Um pouco delicado Envolvendo um adolescente Então precisou Ser um pouco Trabalhado melhor Antes da divulgação Mas a polícia Conseguiu identificar O adolescente Responsável por Nove atos infracionais Análogo a furto A qual esse adolescente Teria confessado Ter praticado Aproximadamente Nove furtos De motocicletas Na área central De Três Lagoas A qual o mesmo Pegava essas motocicletas Empurrava elas Até uma área mais tranquila Aonde ele conseguia Fazer a ligação direta Posteriormente Levava para a área Ali do Buracão No Córrego da Onça Como é conhecido Na região do Bairro São João Aonde ele deixava ela Escondida E posteriormente Dava fim Nessas motos Algumas dessas motos Foram recuperadas Pela Polícia Civil Pela Terceira DP O menor foi identificado Levado para a delegacia O Conselho Tutelar Chamado para acompanhar O depoimento Desse adolescente E agora o caso Segue investigado Pela Vara da Infância E Juventude Israel Que coisa hein Alfredo Meu Deus do céu hein Alarmante hein Situação alarmante Aqui em Três Lagoas Alfredo obrigado Pela sua participação A gente se vê amanhã No RCN Notícias Bom trabalho para você Que segue agora Acompanhando o trabalho Da polícia Muito bem Agora quem está chegando É ela Mari Verdam Mora em um dos bairros Com maior desenvolvimento Aqui em Três Lagoas Você pode garantir o seu lote A partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir Lá no loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveite as parcelas A partir de 499 reais Em um bairro localizado A apenas 5 minutos Do centro de Três Lagoas E fica próximo viu gente De comércio Serviços De tudo que você E a sua família precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir Com parcelas A partir de 499 reais Visite o nosso stand O nosso stand Eu falo nosso né Porque eu estou sempre ali Com o pessoal do loteamento OT Que está lá no supermercado Tomé 2 Ou chame também a equipe Pelo WhatsApp 1733112901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Natanzinho Vem Vem comigo Porque agora é vai né Agora vai Agora é né Agora é Agora podemos Podemos Então vamos de Facebook.com Barra JP News Oba Eu começo ou você começa? Por favor A Flavinha Utilizando Ô Flavinha Você de manhã cedo Quando está no RCN Notícias Mandando É você mesmo Flavinha? Não acredito 6h30 da manhã A Flavinha já comentando lá É você mesmo? Mas você sabe o que é isso né Criança Criança gosta de acordar cedo Mas a Flavinha gostaria de jornal? Não Acho que ela deve assistir né Que bom Ela deve assistir A Flavinha usando o Facebook da mamãe A Simone Lúcio Oi Mari Israel Ontem não deu para mandar um bom dia Porque a internet não estava pegando Ontem o sinal da internet ficou fora Estava ruim né Em vários bairros de Três Lagoas E ela mandou aí Um emoji igual ao seu Mari Você viu um monte de emoji aqui para a gente De coração Beijo para você Mandou mais um Aqui mais um também E temos mais comentários né O Silvério Ferreira Rodrigues Mandando um bom dia E uma ótima tarde a todos Muito bom dia Obrigado Esse é o JP News JP News MS Temos no Cultura diretor Vamos para o Cultura Saber quem está por lá Olha só Riba Marleite Mandando bom dia para nós Diretamente do Macapá Obrigado Riba um abraço para você Espero que esteja tudo bem aí Tudo bem Com você e a sua família Sueli Fernandes também Mandando bom dia Beijo A Gelva Barbosa Bom dia Mar Israel Abençoada quarta-feira A todos vocês A Josiane Lopes Mandando bom dia E um emoji Mandou emoji Qual que é esse emoji aí Um beijinho que ela está mandando né Ou não Uma carinha bonitinha assim Que legal Gostei Muito bem Adorei A Cleide Silva também Mandando bom dia Mar Israel E o Davi Rodrigues Boa tarde gente Graças a Deus Sem frio O Davi Rodrigues É do time do verão Né Davi Exatamente Um abraço para você Muito obrigada pela sua audiência O frio se foi Mas agora o alerta É para os baixos valores Da unidade relativa do ar Principalmente nesse horário É Dez Dois minutos para o meio dia Então hidratação Redobrada Para crianças Os nossos idosos E você Se vai ter que sair à rua Desse período até a três da tarde Proteção solar também Exatamente E leva uma garrafinha de água Para você se hidratar E ó Não custa nada Mas a gente sempre lembra Que nada de queimadas Por favor Boa Boa amor Por favor É difícil Ontem lá no Jardim Alvorada Passando por lá Já vi a fumaça Subindo Falei que coisa feia Ô povo que não aprende Falei gente Diga não As queimadas Parem com essa cultura Ajunta ali no saco plástico Tem o descarte correto Para de querer tacar fogo Pois é gente Por favor Muito bem No próximo bloco Tem TVC Empregou Olha aí as oportunidades chegando Já pega seu celular Já tira foto Já manda para aquele amigo Que está precisando Já anota Já salva o telefone No seu telefone também Para você entrar em contato E ó Boa sorte Isso mesmo Boa sorte Não saia daí Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox utilities 1,800 litros de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede, estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Muito bem, quarta-feira, 17 de julho, ainda dá tempo e o mercado está precisando sim da sua mão de obra Então, bora lá anotar as oportunidades e as vagas que estão sendo ofertadas no TVC Emprego Operador de equipamento nível 1 Salário, R$ 1.711,67 Telefone para contato onde você vai agendar a sua entrevista e também encaminhar o seu currículo Para esta vaga, a empresa requisita da pessoa Ensino médio completo, disponibilidade para o início imediato, disponibilidade de horário exclusivo para homens É uma vaga para homens Operador de equipamento está aí na sua tela A segunda oportunidade, gente, é para instalador e reparador Valor do salário, R$ 1.700 O telefone de contato onde você vai ligar, mandar a sua mensagem Mandar a sua mensagem não Mandar o seu currículo é 6799262621 Ei, você já está atrapalhado, hein? 996215520 Para esta vaga, é necessário ensino fundamental CNH categoria AB E, por acaso, o candidato, além do salário de R$ 1.700,00, ainda tem 30% de periculosidade mais o seguro de venda Fechando o nosso TVC Emprego Atendente de Cafeteria Atendente de Cafeteria 1.420, é o valor do salário O telefone de contato, somente mensagens, é 67999588590 67999588590 Para esta vaga, os requisitos é Atendimento da jornada Das 13h50 Às 22h De segunda a sábado Uma hora de intervalo E no domingo Do meio-dia e 50h Às 21h Tem uma escala de revezamento de turno O salário da categoria Mais Vale alimentação Vale transporte Prêmio por produtividade A sua idade Requisitos Cordial Gostar de trabalhar com atendimento Boa comunicação Não precisa ter experiência Que bom, hein? Pode ir lá Candidatos lá A essa vaga E boa sorte Mari Verda Falando em boa sorte Olha só Você já imaginou ganhar prêmios Incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024? Ó, são kits De smart TVs LED 4K De 70 polegadas É um cinema aí na sua casa Se você ganhar Viu? Já imaginou? 70 polegadas Com cervejeiras elétricas E até uma viagem Pra conhecer o Vini Júnior na Europa Atenção fanáticos em futebol Porque olha só Essa oportunidade Que presentão Já pensou? Pra você concorrer tudo isso É muito fácil Basta comprar o seu desodorante Ou antitranspirante Rexona Cadastrar o cupom fiscal E concorrer a tudo isso Em prêmios Mande a palavra Rexona Pro nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 Ou escaneio QR Code Que tá aqui ó Na sua tela E descubra Como levar esses prêmios Pra casa Um cinema na sua casa Com 70 polegadas Já pensou? Uma TV? Uma cervejeira elétrica? Não Tudo que você precisa Tudo que você ia adorar Ou uma viagem pra Europa Também Cairia muito bem Então ó Nossa central de prêmios Que é o 3509-7500 Já tá lá Te esperando Você mandar A sua mensagem Rexona Pra concorrer A esses prêmios Viu? Ó Eu já tô participando Viu? Boa sorte pra você também Israel Espíndola Ah tá Eu também já tô participando Viu? Você é bobo Perder essa oportunidade Câmeras de segurança Gente Preste bem atenção Nessa reportagem Câmeras de segurança Registraram Uma batida de carro E o motorista Que causou Esse acidente Simplesmente Fugiu Isso Fugiu Abandonou o carro Que ele bateu Abandonou o carro Que ele estava dirigindo Batido Abandonou Deixando documentos Tudo pra trás Além de deixar Tudo pra trás Deixou o prejuízo É claro Pro dono do carro Que estava estacionado Que situação As imagens São impressionantes Você é meu convidado Pra prestar bem atenção Nessa reportagem Confira Rua Laor Pimenta de Queiroz Bairro Vila Alegre Era pra ser um domingo Típico aqui do bairro Tranquilo E calmo Mas as imagens Que irão acompanhar A partir de agora Mudou a história Do morador Desta residência E toda a ação Foi captada Por aquela câmera As imagens da batida Foram registradas No domingo 14 de julho Às 7 horas e 12 minutos Por esta câmera Que está instalada Na frente da residência Do motorista De aplicativo Valdecir O dono do carro Estacionado O vídeo Mostra após a colisão A dificuldade Que o motorista Teve pra sair do automóvel Em seguida Ele foge Abandonando tudo Veículo Documento E sai a pé Correndo Valdecir conta Que naquele momento Estava se preparando Para mais um domingo De trabalho Quando ouviu O barulho da batida É uma situação Um choque Que você leva Nem entende Porque eu tirei O meu carro Da garagem Pra meu filho Tirar o outro Pra ele ir pro trabalho Conforme ele foi Porque ele trabalha Aos domingos também Aí quando eu entrei Pra mudar de roupa Pra sair com o meu Pra rua Eu vi aquela pancada Já era sete e pouco Da manhã Parecia uma bomba Estourando Você pode ver no vídeo Que eu saia até De bermuda E pra fora Aí já era o cara Que já invadiu Do local O cidadão Romário Silva Clementino Justo Que pilotava o veículo Deixou a habilitação Dentro do veículo E aí seu domingo Foi por água abaixo Porque você está vendo O prejuízo que eu tomei O condutor que causou O acidente Fugiu deixando pra trás Todos os documentos O carro usado Por Valdecir Para trabalhar Ficou com a parte Da traseira Toda danificada Ele estima Que o prejuízo Ultrapasse o valor De 20 mil reais E isso sem levar Em conta Que o carro Possa ter dado Perda total Agora a gente está Tentando entrar Em contato com ele Porque eu achei Que no momento Ele tinha se invadido Do local Por ter bebida Alcoólica E está embriagada Para fugir Do fragante Aí o carro Pousou aí O carro dele E eu na esperança Que ele vinha Para a gente Renegociar De repente Ele fugiu do fragante Ele se apresentava Para a gente Fazer uma negociação Ver como é que faz O que ele ia poder Fazer para mim Mas isso não aconteceu Infelizmente não Porque hoje é terça-feira Na rua Laúr Pimenta De Queiroz Os destroços Da batida Ainda estão pelo chão No dia do acidente Uma equipe Do pelotão de trânsito Da polícia militar Foi até o local O carro do condutor Que causou o acidente Foi levado de guincho Para o pátio do Detran Agora Valdecir Deseja que o motorista Se apresente E pague pelo prejuízo Inclusive agora Eu vou no advogado Para ver sobre isso Porque eu preciso Para entrar no fórum Eu preciso estar Com todos os dados Corretos Da justiça Da polícia O Romário Investigando o CPF dele Ele tem mais Dois crimes De trânsito É o que consta Do CPF dele Eu não sei Se é verídico Isso tem que verificar E o que o senhor Deseja mesmo É que ele restarce O seu Só o meu prejuízo Eu não tenho nada Quanto a pessoa dele Não sei Porque cada um Assume aquilo Que acha que deve Para mim É uma irresponsabilidade Porque você está bebendo Bebendo e dirigindo É uma irresponsabilidade É um crime É uma via Dessa aqui Numa rua Pacata Dessa aqui Que só tem família Crianças e mulheres Saindo Ele poderia ter Causado uma vítima fatal Pelo vídeo Vocês vão ver Não vai ter Dúvida nenhuma Que teria Qualquer pessoa Teria morrido ali Inclusive Quem estivesse dentro do carro Se o carro Tivesse virado A favor dele Não tenho dúvida disso Que situação Diretor Será que a gente consegue Colocar as imagens Da batida Já pensou você Domingo Sete da manhã Está ali acordando Aproveitando o domingão Preguiçoso No caso do seu Valdeci Estava se preparando Para mais um dia De jornada Mais um dia De trabalho Tirou o carro Para o filho ir trabalhar Deixou estacionado Mora ali na Vila Alegre Bairro tranquilo Para cá Olha aí Preste bem atenção Aí já é o motorista Que caiu Fugiu Foi embora Olha o cachorro É meu filho Cachorro de guarda Foi atrás Olha lá Deixa lá diretor Deixa lá Pensa bem Cachorrinho Correu atrás do cara Não conseguiu Agora O condutor Ó Carro estacionado Mari Verda Presta atenção Ó Bateu Nossa Deixa aí Agora você vai ver A dificuldade Do motorista Em descer Ele simplesmente Largou tudo Correu Olha o cachorro Foi atrás Não pegou Pode voltar para cá Que situação E ontem Conversando com o senhor Valdecir Falei para ele Meu amigo Sinto muito Mas A sua Peregrinação Agora na justiça Vai ser longa A não ser Que um anjo Desça Ilumine a cabeça Desse condutor Que fugiu E procure o senhor Valdecir Para resolver As pendências Mas De acordo Com o senhor Valdecir Já tem mais Dois crimes De trânsito Tidos Aí Mais um andando Perambulando Pelas ruas Cometendo Essas barbáries Justamente Aqui em Três Lagoas Esse caso Faz lembrar Que muitos Condutores Têm dúvidas Sobre o que fazer Em um acidente De trânsito Por isso O repórter Cílio Cardoso Foi até o segundo Batalhão Da Polícia Militar Conversar Com o chefe Do pelotão De trânsito Tenente Lauro Santana Para esclarecer Mais sobre este caso Cílio Pois é Israel O acidente Aconteceu Por volta De sete horas De domingo No bairro Vila Alegre Câmeras de segurança Flagraram O momento Em que o motorista Bateu Em um carro Estacionado E fugiu Do local Inclusive Deixando documentos Pessoais Estou aqui Com o tenente Santana Da Polícia Militar Que vai dar Mais detalhes Sobre este assunto Tenente O que você tem Mais de informação Sobre este caso O proprietário Do veículo Que estava estacionado Já veio no batalhão De trânsito O batalhão De trânsito Orientou ele E auxiliou ele A fazer o boletim De ocorrência Pós o fato Tendo em vista Que não teve Vítimas no acidente Uma situação Que a legislação Permite fazer posterior Ele veio aqui Pegou o boletim De ocorrência dele E foi orientado Quais são as medidas Cabíveis Após o acidente Em que casos A polícia Vai até o local De um acidente De trânsito Na verdade Se chama sinistro Sinistro de trânsito Com a nova nomenclatura No sinistro de trânsito Onde não tem vítima Tem três situações A pessoa liga 190 Se não tem nenhuma vítima E não tem nenhum crime De trânsito A pessoa tem a possibilidade Conforme a nossa legislação Estadual E orientação Dos nossos POPs Que deve fazer Boletim online Mas se tiver dificuldade Pode ir na central Do trânsito Que vai ser orientado E auxiliado A fazer os seus boletim A segunda opção Quando não tiver vítima Também Chamar os locais Que tem disponível Juizado de trânsito E eu também Caso a pessoa necessita Exige a presença Da polícia militar Porque ela se sente mais segura Ou quer Que a polícia Esteja lá exigindo Aí a legislação Autoriza Alguns requisitos Como ser cobrado Alguns ofermos Para poder ser retirado Do documento No batalhão de trânsito Essas são as situações Caso não tenha vítima Com vítima Ou com crime de trânsito Envolvendo o sinistro A polícia militar Vai ao local Então essas são as principais Orientações para o condutor Nesses casos Isso Caso se envolver Num acidente Ou ficar sabendo Que alguém se envolver Num sinistro de trânsito Sem vítima A primeira opção É boletim de ocorrência Online Através do site Da PMMS Entra lá Que vai ter um link Direto Para poder fazer O boletim de ocorrência Acidente de trânsito E caso tiver vítima A polícia vai no local E faz todo o procedimento Aproveitando o momento A PM tem fortalecido Intensificado no trânsito Campanhas e ações De fiscalização Para melhorar E combater os acidentes As infrações de trânsito Isso Aqui em Três Lagos O comandante do batalhão Tem se empenhado Com o intuito De melhorar a segurança No trânsito Onde ele vem determinando Que venha Fazendo Campanhas educativas Blitz educativas A maior policiamento No trânsito Para poder Conscientizar as pessoas E cada um Poder seguir E esse é o direito De ir e vir em segurança Ok, Tenente Muito obrigado Pelas informações São esses os detalhes Sobre esse caso E sobre como A PM atua No trânsito Aqui em Três Lagos Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado, Sidney Por trazer os esclarecimentos Obrigado também Ao Tenente Lauro Santana Do 2º Batalhão Da Polícia Militar E ele que é o chefe Do pelotão de trânsito Pois é, gente Infelizmente Seu Valdeci Vai começar agora Uma briga Uma longa jornada Na justiça Em busca Dos seus direitos Para que o motorista Que causou esse acidente Possa pagar Este prejuízo Eu vou para um rápido Intervalo E no próximo bloco Eu volto com mais TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Noção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RC Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 A Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação do MSKP É exclusiva Para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Preenche o pivô Vamos pagar pelo Pix Vô Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code de cima Está vendo? Já está concorrendo E no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte 20 prêmios De R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 No terceiro sorteio R$ 15.000 E no quarto sorteio R$ 130.000 MSKP ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vasos, produtos Tifras, ativas Dioramentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem ranchos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo A Verticlora Aqui vai ter Brás aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Está se programando Para viajar Ou vai rodar Pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em postos de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Estamos de volta Hoje Quarta-feira Dia 17 de julho Celebramos o Dia Mundial Do Emoji Uma data Que homenageia Esses pequenos ícones Que transformaram De maneira Como nos comunicamos Desde a sua criação No Japão No final dos anos 90 Pois é E até a sua adoção global Os emojis Passaram a ser Uma linguagem universal Capaz o que Gente De transcender Barreiras linguísticas E culturais Eles não apenas Adicionam Uma camada emocional Às nossas mensagens De texto Mas também Influenciam A música Os cinemas Já assistiu Esse filme aqui? É o filme do Emoji Desenho animado Muito legal A moda E até mesmo A televisão Pois é A moda A música também E olha só Qual que é o seu Emoji predileto? Pois é O nosso O nosso A gente já colocou aqui Eu coloquei O coraçãozinho Israel colocou aí O tubarão Olha aí Gente O meu diretor Ele é assim Sensacional Porque realmente São os que eu mais uso Durante o dia Mandando mensagem Pedindo alguma coisa Meu diretor Eu sempre mando Esse aqui Diretor Por favor Eu mando Esse coraçãozinho Aí quando ele fala Não Ou ele briga comigo Eu dou uma risadinha Para dar aquela descontraída Entendeu? Então são os que eu mais gosto Inclusive esse emoji aqui É o emoji mais utilizado No Brasil Pois é De todos os aplicativos Do brasileiro O que mais O emoji mais é usado É esse daqui É que o brasileiro Ele é muito feliz Graças a Deus A gente ri aí De quase tudo Dá risada Por felicidade Dá risada também Pelas coisas que acontecem Com a nossa vida Por desespero Por desespero Eita dia 17 Nossa senhora Desespero Não vai Nem fica E não volta Também Oh Jesus Acaba logo o mês Acaba pelo amor de Deus Celetista Fica no desespero Para chegar o quinto dia útil E olha Já está louco Muito bem Esses aqui são os meus Que eu prefiro Não significa que eu use Olha Esse aqui é legal Não que eu use Mas eu gosto muito Desses emojis aqui O tubarão E o tridente De Bom Conceidon Eu prefiro isso O Israel Esse aqui é um tipo Confirmação Sabe? Por exemplo Você fala assim Israel vamos fazer não sei o que Aí ele fala bora Aí ele manda isso aqui Tipo tamo junto Isso aqui dele Entendeu? Muito bem Olha A Apple Que fez aí Esse calendário desenvolvido Foi anunciado pela primeira vez Em 2002 Por causa desse desenho O criador do site Emojipedia Escolheu a data Para World Emoji Day Olha Quando você vai digitar Vai mandar uma mensagem Deixa eu chegar pra cá Pra mim não tampar meu coraçãozinho Aqui ó Quando você vai mandar a mensagem Eu tenho certeza Que tem aquele quadro Lá dos preferidos Printa e manda aqui pra gente Pra gente saber qual que é o seu Isso Tem emoji que fala mais Do que uma mensagem Viu Israel Opa Será? Tipo assim No meu sempre vai ter Dois copos assim Brindando Brindando Sexta-feira é fato É o dia Pessoal mandar Os copinhos Brindando Tem do hambúrguer Nossa Da pizza Sorte também Tem o trevo de quatro folhas Trevo da sorte Isso mesmo No grupo lá A gente tem A gente sempre manda o trevo da sorte Qual outros emojis Que você usa Da família Dá pra você construir também Sabia? Por exemplo Se você é loiro Se você é moreno Você clica lá Seu parceiro é moreno É loiro Você clica Também consegue escolher A cor do cabelo dele Se você tem filho Se você tá grávida Você consegue apertar lá E conseguir mudar lá as coisas Eu sei que Eu só sei fazendo Porque ali diariamente A gente tá mandando mensagem E atualiza E eu fiz um story Exatamente lá na nossa Nós fizemos Na página do Cultura Passa lá Curte também Comenta pra gente Qual que é o seu emoji predileto O seu favorito Que você mais usa Tem gente que usa Aquele do bravo Mas aquele do bravo mesmo Que tá até falando palavrão Assim ó 24 horas Tem o do bravo Com a tarja preta Assim cheio de falando palavrão Eu pim Sabe? Aquele lá Tem gente que usa 24 horas Que é muito bravo Tipo o meu diretor Assim eu acho ele bravo Às vezes né Todo santo dia Esse bicho tá bravo Da bichinha Muito bem gente Ó Participa com a gente Manda seu emoji Fala qual é o seu emoji predileto No Facebook Ele já também Já invadiu O aplicativo WhatsApp Instagram No Instagram também Ele ajuda ali A compor o texto A compor a foto Enfim O emoji veio realmente Pra se fazer presente Na comunicação dos seres humanos Isso é verdade Até pra você salvar o contato Por exemplo Você coloca lá amor Se der pra você colocar Um coraçãozinho lá Dá pra você salvar também Boa Eu duvido Qualquer agenda Qualquer agenda ali De eletrônica Tá lá O contato do mozão Tá escrito amor O ouro e o coraçãozinho É Vermelho Pra as mulheres E azul Para os homens Tem gente que sai Faz amigos novos Pega o contato Aí esquece o nome Aí coloca assim Balada Aí coloca música Que ele nota musical Coloca o copo de cerveja Revoada Revoada Pois é Muito bem lembrado Gostei disso aí Foi um jogo de bola Muito bem Fica aqui um pouquinho Que eu vou dar um recadinho Aqui pro pessoal Que gosta de comer um Kit Kat Fica aqui rapidinho Que a gente já volta Viu Olha só Você mesmo que gosta De um Kit Kat Que tal curtir o Rock in Rio 2024 A promoção Kit Kat Seu Break Pode te levar Você comprando aí o Kit Kat É só cadastrar E concorrer A 40 mil reais Mais um dia aí De festival Com acompanhante E tudo pago Você já pensou Saindo aqui De Três Lagoas Indo direto pro Rio de Janeiro Curtiu o Rock in Rio Com tudo pago Mais um acompanhante E ainda é 40 mil reais É um prêmio Daqueles né E pra você participar É muito fácil Basta você mandar A palavra Rock Aqui no nosso WhatsApp Na nossa central de prêmios No que é o 3509-7500 E participar Pronto Mária Não tô com tempo O que que acontece Aqui ó Tem o QR Code Que é muito mais fácil Abra a câmera do seu telefone Aí Espelha aqui no QR Code Que você já vai direitinho Pra lá Não precisa ser salvar Nem nada Já manda direto Agora Você já imaginou Ir pro Rock in Rio Se você faturar Eu quero que você Marca a gente Manda uma fotinha Traz um presente Pra mim Pro Israel Espíndola Porque eu tenho certeza Que você vai amar Essa experiência Israel Israel é com você Eu queria o Kit Kat A lei de diretrizes Orçamentárias Foi o último projeto A ser votado Antes do recesso Dos vereadores Que começa Nesta quarta-feira A proposta Estabelece as metas Da prefeitura Para o ano De 2025 Ou seja Para o novo prefeito Que vai tomar posse No dia 1º de janeiro A reportagem Do Emerson William Na última sessão Do primeiro semestre Do Legislativo Em 2024 Os vereadores Aprovaram O projeto de lei Das diretrizes Orçamentárias Em segundo turno A aprovação Foi por ampla maioria Com apenas Um voto contrário A proposta Foi encaminhada Pelo Executivo E tem como objetivo Estabelecer as metas E prioridades Do município Para o exercício Financeiro De 2025 A prefeitura Prevê uma arrecadação De 1 bilhão E 300 milhões De reais Para o município Neste ano Com a sanção Da proposta O executivo Agora deve apresentar A lei orçamentária Anual Que será votada Neste próximo semestre A LOA É quem vai definir E detalhar O quanto E onde serão investidos Os recursos públicos No ano de 2025 O projeto Estabelece que 19 entidades Serão beneficiadas Com recursos públicos Para o ano que vem Para pastas Essenciais Como a saúde Devem ser destinados Cerca de 396 milhões De reais No próximo ano A educação Ficará com 150 milhões Podendo chegar A 315 milhões De reais Somado Os recursos Do Fundeb Já a infraestrutura Transporte E trânsito Devem concentrar 200 milhões De reais Com a aprovação Da proposta Os vereadores Encerraram o primeiro Período legislativo Do ano de 2024 E entraram em recesso A próxima sessão plenária Será em 6 de agosto E já está prevista A votação Do parecer Do Tribunal de Contas Sobre o exercício Financeiro Do ano de 2020 Tá então né A partir dessa quarta-feira Os vereadores já estão De recesso Voltam apenas em agosto Mas aí já dentro Da corrida Eleitoral Afinal de contas Teremos as eleições 2024 Onde O nosso Três Lagoenses Iremos escolher Os nossos vereadores E também O prefeito Da nossa cidade Mari Verda Olha quero saber Se você já almoçou Porque se você já almoçou Primeiramente Eu estou com aquela invejinha Porque eu estou com fome Tá Segundo Eu tenho certeza Que você está com aquela vontade De comer um docinho E na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis Doces Bolos E tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí Eu sempre falo Para você anotar Porque depois Vai chegar umas 3 horas da tarde Você vai falar assim A Mari falou E eu esqueci de anotar Então ó 999-325780 Esse é o WhatsApp Lá da Camila Congro Onde você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos E tortas Para aniversários Ocasiões especiais Receber aquela visita Aí na sua casa Então ó Não perde tempo Já celebre com sabor A sua reunião em família Com seus amigos Com a Camila Congro Confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Natan Vem aqui Que a gente vai Ali tomar uma aguinha Vem cá comigo Porque Israel É água que a gente vai tomar Agora É um suco Que você vai pagar Para a gente O que acontece Tomar água Água Ah então tá bom Vamos ali tomar uma água Não Melhor Vamos tomar um chá Eu tô com frio Olha minha mão Ah tá quentinha Não tá tanto não Tá sim Ó os dedos Não Eu já vi Sua mão já congelada Menina tá doido Agora a minha tá gelada Menina Eu acabei de ver O termô Não tava ali Vendo o termô 29 graus Aqui em Três Lagoas Sim A máxima pra hoje É 30 Então não chegamos É Ali por volta Das duas horas da tarde Depois começa a cair de novo Porque o friozinho Fica a noite E também de manhã Muito bem Vamos lá tomar um chá Vamos Gosto Então sai daí Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A premiação do MSK é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preencha o cupom virtual e vamos pagar pelo Pixbo Como eu sei que está no meu nome Vai no QR Code de cima, tá vendo? Já está concorrendo e no seu nome Essa semana eu ganho No giro da sorte 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 No terceiro sorteio R$ 15.000 E no quarto sorteio R$ 130.000 MSK Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Onde você encontra Vazos, produtos de chifras ativas, ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verde Flora realiza serviços Tem anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria do Agra A Verde Flora sempre vai ter os braços abertos Para receber você E o endereço certo é aqui Na Verde Flora Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque E sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-zabo Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking Da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto Às 7 da manhã No Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve Descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Butaker Sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Estamos de volta Com o TVC Agora desta quarta-feira Meiuca de semana, como diz o meu amigo Totó Exato O início já se foi Agora estamos na expectativa de mais um final de semana A gente vai piscar Nossa O dedo vai estralar E não vai nem ser sexta-feira, tá? Vai ser segunda já da outra semana Eita, Mari Pare de profetizar assim, tá doido? Mas é verdade Os dias estão, ó, voando Preciso dormir É E, João? Tá difícil, não deixa Aí quando eu consigo pegar no som Já tô no RCN Notícias falando Bom dia pra você que acompanha a Cultura FM Pois é, mas a gente sabe que isso é por enquanto Já já a nossa amiga Ana Cristina Santos Tá voltando de Dubai Não, não tá Ela tá em Doha Ah, ela tá em Doha Verdade Inclusive, ó Beijo pra você, Ana Vamos pro Facebook? Vamos Tem mais comentários? Vamos saber Olha Gelinda Tosta A Maria Aparecida Bom dia, Mari Verdam e Israel Tô assistindo você Maria Aparecida Rosa Beijo Beijo pra você A Pastora Rosa mandou os emojis Sorriso, coração e abençoado Ah, abençoado também Verdade Muito utilizado Muito A Maria Aparecida Rota falou assim Eu gosto desse emoji do rostinho Mandando um beijo Do beijo Beijo pra você A Pastora Rosa mandando as mãozinhas juntas Tipo, de gratidão É, amém Abençoado, amém Exatamente Muito legal, valeu Gosto muito desse também Tem mais? Não Tem só a Simone mandando aqui Minha mãe que estava dormindo Bom dia, uma ótima tarde a todos Isso aí, Flavinha E mandou os emojis dos gatinhos Os gatinhos Gente, aproveita aí esse restinho de quarta-feira, né? Você que tem algo pra fazer, resolver, que dê tudo certo pra você Quero agradecer pela sua companhia, né? Aqui com a gente, das 11 até o meio-dia e 45 E também você que está na reprise conosco Diretamente aí das 5 horas da tarde até as 18h45 Ó, beijo pra você e até amanhã Tchau, gente, até amanhã Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidro Box Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa é aquela que nos une DBC Agora Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo três lagoas A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 2040 2040